Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo a entrega do décimo prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Criado em 2005 pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, o prêmio busca estimular a produção científica e a reflexão acerca das relações de gênero, mulheres e feminismo no país. Vamos acompanhar a cerimônia. Criado em 2005 Criado em 2005 pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, o prêmio busca estimular a produção de gênero, mulheres e feminismo no país. Criado em 2005 pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, o prêmio busca estimular a produção de gênero, mulheres e feminismo no país. Criado em 2005 pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, o prêmio busca estimular a produção de gênero, mulheres e feminismo no país. Criado em 2005 pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, o prêmio busca estimular a produção de gênero, mulheres e feminismo no país. Criado em 2005 pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, o prêmio busca estimular a produção de gênero, mulheres e feminismo no país. Senhoras e senhores, o prêmio Construindo a Igualdade de Gênero consiste em um concurso de redações, artigos científicos e projetos pedagógicos dirigido a estudantes de ensino médio, graduação, pós-graduação e escolas de educação básica na área das relações de gênero, mulheres e feminismos, contemplando suas interseções com as abordagens de classe social, geração, raça, etnia e sexualidade. O prêmio Construindo a Igualdade de Gênero é uma iniciativa da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, em parceria com o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e a ONU Mulheres. Neste momento, daremos início ao anúncio das vencedoras e dos vencedores da primeira edição do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, da décima edição, perdão, do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Inicialmente, faremos a premiação das categorias relacionadas ao ensino superior. A categoria Mestra, Mestre e Estudante de Doutorado recebeu inscrições de 213 trabalhos que concorreram a dois prêmios de R$ 10 mil e bolsa de doutorado no país. Para entregar os diplomas às vencedoras desta categoria, convidamos o presidente do CNPq, Sr. Hernán Charmovitch. E para receber a premiação, chamamos ao palco Nayara de Lima Monteiro, com o artigo A Construção da Transversalidade da Perspectiva de Gênero no Mercosul Alcances e Limitações a Partir das Relações de Poder Orientada por Carlos Henrique Ruiz Ferreira E na Rio de Correia de Almeida, com o artigo Os rios amazônicos não são masculinos A atuação feminina na pesca varzina à luz da teoria da eficiência reprodutiva Orientada por Francisco de Assis Costa Na categoria graduada, graduado, especialista e estudante de mestrado A décima edição do prêmio recebeu 404 inscrições Que concorreram a dois prêmios de R$ 8 mil e bolsa de mestrado no país Chamamos então Convidamos então a premiada e o premiado Ellen Grazielli de Souza, com o artigo Entre Facas e Espingardas Memórias sobre insubordinação feminina e violência masculina no cotidiano do cabaré ferrovéi da cidade Niuma, Piauí, em meados do século XX Ellen Grazielli foi orientada por Olivia Candeia Lima Rocha E o premiado também nesta categoria Adriano Souza Sinkiewicz Com o artigo Boas Garotas, Boas Alunas Educação, Família e o Sucesso Escolar de Meninas de Camadas Populares do Município de São Paulo Orientado por Marília Pinto de Carvalho Aplausos Essa edição do prêmio contou com 304 artigos inscritos na categoria Estudante de Graduação Concorrendo a dois prêmios de R$ 5 mil e bolsa de iniciação científica com duração de 12 meses Para entregar os diplomas às vencedoras desta categoria Convidamos a representante do escritório da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gassman Para tanto, chamamos ao palco Jéssica Santos Ferreira Jéssica Santos Ferreira com o artigo Igualdade de Gênero na Berlinda Embates Intrangênero em Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus Orientada por Valéria Rosito Também a Ana Gabriele Reis de Souza com o artigo Licença Parental Partilhada Uma alternativa para a diminuição da desigualdade de gênero no âmbito do trabalho Ana Gabriele foi orientada por Lara Parreira de Faria Borges e Érica Fernandes Teixeira Prosseguindo com a cerimônia Faremos a premiação das categorias relacionadas ao ensino médio A categoria Escola Promotora da Igualdade de Gênero Recebeu a inscrição de 111 projetos e ações pedagógicas Que concorreram ao prêmio de 10 mil reais Para até uma escola por unidade de federação Para realizar a entrega dos diplomas às 13 escolas Que conquistaram o prêmio nesta categoria Convidamos a secretária de articulação institucional E ações temáticas da Secretaria de Políticas Para as Mulheres da Presidência da República Rosa Escalabim Chamamos então para receber das mãos da secretária Alessandra Pio e Paula Menezes Representando o Colégio Pedro II Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do Rio de Janeiro Com o projeto Mulheres Negras Desconstruindo Estereótipos Convidamos também a Vanessa Cristina Müller Representando a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Dumont Do Rio Grande do Sul Com o projeto A Mulher e a Igualdade de Gênero Anaís e Patrícia Nascimento Representando a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio João Gabriel da Silva do Pará Com o projeto Todos e Todas Iguais em Direitos e Oportunidades Maria Gabriela Abreu Representando a Escola de Educação Básica Coronel Coronel Antônio Lemru de Santa Catarina Com o projeto Uma Semente Plantada em Terra de Agricultores Eli Gomes Castanho e Fabrícia Carla Vivani Representando o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul Com o projeto Oficina de Textos e Ideias Igualdade de Gêneros na Diversidade de Gêneros Jussara Santana de Araújo Representando a Escola de Referência e Ensino Médio Maria Cavalcante Nunes de Pernambuco Com o projeto ERE Brincando, vencemos o preconceito no universo das mulheres negras Premiada também a Ana Maria Nunes da Silva Representando a Escola de Ensino Fundamental e Médio Dona Antônia Lindalva de Moraes Do Ceará Com o projeto Quem Cala Consente Ações contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes Mitércia Bezerra da Silva Representando a Escola Estadual Rômulo Vanderlei Do Rio Grande do Norte Com o projeto Estratégias Metodológicas Interativas e Discursivas Sobre a Igualdade de Gênero e Sexualidade Convidamos também a Eliane Aparecida Bugay E Neusa Maria Ferreira Castro Ambas representam o Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos Do Paraná Com o projeto Mulheres de Luz Desconstruindo mitos e preconceitos de gênero na EJA Edilson de Paula e Joana da Arquivais Representando o Colégio Dom Bosco Araxá de Minas Gerais Com o projeto Carolina em Preto e Branco Leandra Reche de Moraes Representa a Escola Municipal Luci Bertocini de São Paulo Com o projeto Igualdade de Gênero Construindo Imagens Premiado agora é a Neuli Cordeiro Roli Moreira Representando o Centro de Educação Profissional Sebastião de Siqueira de Goiás Com o projeto Dinamizando o Gênero Propostas construídas e dialogadas na escola Convidamos agora Gina Vieira Ponte de Albuquerque Que representa o Centro de Ensino Fundamental 12 de Ceilândia do Distrito Federal Com o projeto Projeto Mulheres Inspiradoras Parabéns, Gina encem Com o this motivation A-ra dentre de 30 de A categoria estudante de ensino médio contou com a adesão de 1.495 alunas e alunos de todas as unidades da federação. Na etapa unidade da federação, os estudantes concorreram a 24 computadores com monitor LCD. Para entregar os diplomas às vencedoras e aos vencedores desta categoria, convidamos a ministra de Estado-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci. E para receber a premiação, convidamos ao palco Tainá Costa de Oliveira, do Mato Grosso do Sul, com a redação Um Desnecessário Rito de Passagem, orientada por Eli Gomes Castanho e Fabrícia Carla Vivani. Convidamos Mirna Vitória Unkelbach, Unkelbach Werner, de Santa Catarina, com a redação Sorte, Azar e Trabalho. Mirna foi orientada por Marcelo Jorge Werner. Convidamos agora a Fernanda Oliveira Rego, do Rio Grande do Norte, com a redação Desconstruindo as Desigualdades de Gênero no Espaço Escolar. A Fernanda foi orientada por Francisco Leandro Torres. Sob a orientação de Miranil de Oliveira Neves, convidamos agora o Tiago Felipe Matos de Araújo, com a redação do Marajó Amarinha, uma mulher movida pelas forças das águas. Agora a vez de Natainara Cristina Lima Aguiar, de Goiás, com a redação O Homem e a Dança, sob a orientação de Rogério Gomes Pereira Júnior. Com a redação Um Homem Frágil, Enriqueta Evangeline Feitosa Rabelo, vem receber a sua premiação. Enriqueta Evangeline, do Maranhão. De Pernambuco, vem a Giovana Machado Dias, com a redação Para Não Dizer Que Não Falei dos Gêneros, orientada por Josete Targino. Jonathan Gomes de Medeiros, da Paraíba, apresentou a redação Relatórios sobre o Planeta Azul. Ele foi orientado por Eliandro Henrique da Silva. Para receber a sua premiação, convidamos agora a Sária, Soares Souza, do Acre. Ela fez a redação Sou Mulher, Sou Negra, Moro na Amazônia e Defendo a Equidade. Ela foi orientada por Antônio Henrique Martins de Carvalho. Caroline Klug, do Paraná, com a redação Apenas Mulher, orientada por Ana Rita Dalla Costa. Aplausos. 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 É convidado agora o Lucas Miranda Parente de Araújo, de Tocantins, com a redação Um Pouco de Pioneirismo e Humanidade. O Lucas foi orientado por Fádia Rodrigues Sanra. Aplausos. 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 Está ausente do país, mesmo assim citaremos É o Crisley de Fátima Silva de Araújo De Minas Gerais Que teve com a redação Que fez a redação Feminismo, mais do que uma escolha Uma necessidade Ele foi orientado por Anselmo Luiz Pereira Campos Convidamos agora a Ana Carolina Rimoldi Facnello Do Mato Grosso Com a redação O Pesadelo de Quem Sofre Ana Carolina foi orientada Por Maria do Carmo Mendonça A vez de Marcela Amado Felício De São Paulo Com a redação Mulheres Negras A minoria dentro da minoria Marcela foi orientada Por Maria Tereza Martins Com a redação Eu Sou Livre Gleidiane Lima Rocha Também receberá Sua premiação Convidamos agora Convidamos agora Convidamos agora Rebeca Caroline Silva do Nascimento Do Distrito Federal Com a redação Faça acontecer A mulher no mundo E no Brasil Quanto elas custam? Orientada por Sandra Araújo Lima Convidamos o José Nilson Nobre filho Que teve a redação Sob o teto da amargura José Nilson É de Alagoas Pâmela Barbosa Martins É a nossa próxima convidada Com a redação Até quando? Pâmela é do Rio de Janeiro Convidamos agora O Gabriel Guimarães Borges Do Espírito Santo Com a redação Aos amigos O Gabriel foi orientado Por Luciana Moraes Barcelos Marques Na etapa nacional Os estudantes concorreram A três prêmios de laptop Com impressora multifuncional E bolsa de iniciação E bolsa de iniciação científica Júnior Com vigência de 12 meses Para receber o diploma Ainda das mãos Da ministra Eleonora Minicucci Chamamos ao palco Ana Kelly Borges de Ávila Do Ceará Com a redação A luta não cessará Uma chama de esperança Em meio às cinzas Da desigualdade A Ana Kelly Foi orientada por Jordana Érica Mesquita Da Silva Gomes Convidamos então Maria Beatriz Pinto De Minas Gerais Com a redação Carta Apagou Notícias do século XXI Para uma rebelde do século XX Matheus Amâncio Vitorino de Paula Do Rio de Janeiro Com a redação A Dama de Vermelho O Matheus Foi orientado por Ana Lúcia da Costa Silveira Convidamos também A Beatriz Conceição da Costa Por equívoco Desta Mestre de Cerimônias Nos chamou Na etapa anterior Do Rio Grande do Sul Com a redação Os crimes contra as mulheres Afetam a todos A Beatriz Foi orientada por Ezequiel de Souza Aplausos 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 Agora Representando o conjunto Das premiadas E dos premiados Desta semilmônia Ouviremos as palavras Da estudante Nayara De Lima Monteiro Da Universidade Estadual Da Paraíba Aplausos Boa tarde Boa tarde a todos E a todas Primeiramente Cumprimento E agradeço A Secretaria de Política Para as Mulheres Da Presidência Da República Na pessoa Da Ministra Eleonora Por continuar Fortalecendo O prêmio Construindo Igualdade De Gênero Para que já esteja Na sua décima Edição Cumprimento E agradeço Também Aos parceiros Do prêmio CNPq ONU Mulheres MEC Ministério Da Ciência Tecnologia E Inovação Obrigada Por junto Com a Secretaria De Políticas Para as Mulheres Acreditarem Na potencialidade De nós estudantes Professores E professoras E escolas Em sermos capazes De despertarmos E aprofundarmos Nosso labor diário Para a perspectiva De gênero Através da pesquisa E do estudo Na área Com o fim De continuar Transformando Nossa realidade Tão patriarcal E excludente Desde quando Eu recebi A notícia De que tinha sido Agraciada pelo prêmio Na categoria Mestre Estudante Doutorado Um filme Tem revisitado Minha Cabeça Todos os Dias E esse filme Ele se interconecta Necessariamente A perspectiva De gênero De forma individual E coletiva De forma individual Por não ser fácil Se descobrir Enquanto mulher E ser oprimida Todos os dias E de várias formas E a partir E a partir dessa consciência E a partir dessa consciência Dessa tomada De consciência Tentar buscar Na minha Libertação individual E eu costumo dizer Que Depois que eu conheci O feminismo Eu sou outra pessoa Eu sou outra Nayara Eu sou outra mulher E de forma coletiva Por me ver imersa Em uma estrutura De educação De área acadêmica E de universidade Que não fomentam De maneira ampla Nós estudantes A pensarmos E conhecermos A perspectiva de gênero Para lermos o mundo De outra maneira A partir também Dessa linha De gênero Porém A força raiz Como eu costumo dizer Da Pachamama Repassada Para mim A partir da minha Da experiência Da minha mãe Betinha Cearense Forte Nunca me deixou Desanimar E também agradeço Aqui Relembro De forma especial Meus dois professores Que foram essenciais Nesse processo Para que eu Primeiramente Começasse a estudar Gênero Nas relações internacionais E que não achasse Que era viagem Demais Estudar gênero No Mercosul Já que é um processo De integração Que necessariamente Em um primeiro momento Só se pensa As relações Econômicas Como sendo O ponto principal Desse campo Professor Carlos Ruiz Carlos Henrique Ruiz E a professora Silvia Nogueira Que foram Essenciais Nesse caminho A importância Do prêmio Reside Exatamente Neste ponto O de despertar A sensibilidade Dos e das estudantes De conhecerem O que é Essa perspectiva E uma vez Despertados E despertadas Fazer com que Essa perspectiva Seja elevada E trabalhada Até as suas Últimas consequências Ou seja Libertação Total E garantia Plena Dos direitos De nós Mulheres Sejamos Pretas Sejamos Originárias Trans Queer Bissexuais Lésbicas Mulheres Trabalhadoras Do campo Da floresta Da cidade Latinoamericanas Nordestinas E assim vai Esperamos Que este governo Continue Aprofundando As políticas Públicas Com perspectiva De gênero E em particular Na área acadêmica De educação Com o fortalecimento Mais ainda Do prêmio Do prêmio Construir Igualdade De gênero Que ele tenha Vida longa E que continue Despertando Incentivando Mais e mais Estudantes A reconstruírem A partir da pesquisa E do estudo Uma nova sociedade Uma sociedade Não patriarcal Hoje Ocupando Esse lugar De privilégio Que aqui estou E de poder Também E com tamanha Responsabilidade Representar Todos E todas Os agraciados E agraciadas Estudantes Professores E professoras E escolas Com identidades E características Diversas Também Estendo Com permissão Minha representação E agradecimento Quanto às conquistas Que este governo Trouxe as mulheres Originárias As mulheres Pretas As trabalhadoras Do campo Da cidade Das florestas Lésbicas Trans Não conquistamos Plenamente Nossos direitos Mas já demos Passos Passos Muito relevantes Um a eles E o prêmio É exemplo Disso Mais uma vez Gratidão É o meu nome E em nome De todas E todos Os representantes Os representados Desculpe Por mim Nesta oportunidade Que use E as que fazemos O prêmio Não nos esqueçamos De que Nossa Libertação É a libertação Das outras E para terminar Encerro minha fala Conectando-a Ao momento Estrutural Político Do Brasil O sistema Patriarcal Tem tentado De várias Formas Destituir A presidenta Dilma Do seu posto Ou Deslegitimá-la Mas estamos Aqui Para reafirmar Que não Que ele Não vai Conseguir Obrigada Aplausos Aplausos Senhoras e senhores Mais uma vez Esta mestre de cerimônias Apresento as suas Escusas Por gentileza Fernanda Marcele Bastos Pereira Do Amapá Com a redação Mineração Sonho Ou Realidade Foi orientada Por Lídia Delis Alves Souza Meira Aplausos 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 Agora sim Continuando Com os Pronunciamentos Ouviremos Agora A representante Da ONU Mulheres No Brasil Nadine Gasman Boa tarde Aplausos 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 Mediador Aplausos Aplausos Com o Aplausos Aplausos senhora ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas das Mulheres, da Presidência da República, amiga, parceira, Elinora Menicucci, estimadas e estimados estudantes e participantes do décimo prêmio Construindo Igualdade de Gênero, apresadas professoras e professores, mais pais e demais participantes, parabéns a todos vocês e a todas vocês, é realmente muito impressionante ouvir os títulos, ler os artigos, uma produção científica muito importante para o país, para a região, para o mundo. Uma década, dez anos, não qualquer coisa. É com muita emoção que a ONU Mulheres Brasil participa há dez anos desta importante iniciativa que mexe com escolas, estudantes, professoras e professores, com reflexões sobre as relações de gênero, raciais e de diversidade sexual. Ao longo desse período, agusamos nossas percepções sobre como adolescentes e jovens enxergam a sociedade brasileira e sobre como vêem o passado, o presente e o futuro a partir das lentes da inclusão. De maneira destemida e até despretenciosa, senhora ministra, o premio Construindo Igualdade de Gênero se embriuou o Brasil adentro, possibilitando que reflexões, por vezes de ordem individual, e visões comunitárias, fossem partilhadas com órgãos de governo e cooperação internacional. Queridas e queridos participantes de todas as dez ediciones desse premio, vocês ajudam, e espero que continuem, a construir a igualdade de gênero todos os dias, em cada espaço que vocês ocupam. Com ávidas leitoras das redações e artigos enviados, percebemos o quanto do avanço vivenciado pelo Brasil por meio da garantia dos direitos das mulheres. Também contam com o trabalho e o empeño de todas e todos vocês. Queridas professoras e professores, gostaria de chamar a atenção de vocês para um novo material que estamos compartilhando com o ensino médio. Proposta de currículo e de planos de aulas, elaborado no âmbito da iniciativa O Valente No Violento, da campanha do secretário-general da ONU, Unas e pelo fim da violência contra as mulheres, uma iniciativa que compartilhamos com a Secretaria de Política das Mulheres. O material é uma proposta pedagógica para conscientizar meninos e meninas sobre o direito das mulheres de viver uma vida livre de violências. As aulas abordam os seguintes temas, sexo, gênero e poder, violências e suas interfaces, estereotipos de gêneros e esportes, e outras muitas mais. O projeto foi financiado pela União Europeia e revisado pela Áurea de Projetos de Educação da Unesco. Às dos participantes que se encontram aqui hoje, queremos destacar que o mundo precisa do apoio e da energia das rupturas. Nesta semana, a presidenta Dilma Rousseff abrirá a 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que será marcada pela adopção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esta é a nova agenda de desenvolvimento para os próximos 15 anos, cujo lema é Ninguém Ficará Atrás. São 17 os Objetivos Globais e, para todos eles, a igualdade de gênero é uma aspiração central. A esse compromisso se somam outros dois em que a ONU Mulheres está depositando a sua energia no engajamento de novas parcerias. Para os governos, a iniciativa Por um Planeta 50-50 em 2030, um passo decisivo pela igualdade de gênero. Se propõe estimular a adopção de políticas para o empoderamento das mulheres e meninas com o objetivo de fechar as brechas nos próximos 15 anos, que impiden o desenvolvimento pleno delas em todo o mundo. Para governos, empresas, universidades, homens públicos e mídia, o movimento Eles por Elas. A solidariedade pela igualdade de gênero já mobilizou quase meio milhão de homens que assumiram publicamente o compromisso de serem defensores de direitos de mulheres e meninas. No Brasil, já são 16 mil homens. Queremos ser milhões. Ainda temos muito o que trabalhar. Como diz o nome dessa premiação que nos reúne hoje, a igualdade de gênero precisa ser construída. Acrescendo que a igualdade de gênero precisa ser construída com muitos elementos. Reconhecimento, investimento, atenção, foco e metas. Aqui, certamente, identificamos que a igualdade de gênero está sendo construída com canetas, cadernos, computadores, aulas e muita criatividade. Que a igualdade de gênero continue a ser construída a muitas mãos, corações e mentes. Parabéns a todas e todos os participantes desta décima edição por acreditar e colaborar na construção da igualdade de gênero. Muito obrigada. Com a palavra, o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Sr. Hernan Tchaimovic. Cara ministra Eleonora Minicucci, digníssima Nadine Gassman, representante do Escritório da ONU para Mulheres no Brasil, doutora Roselis Calabrin, secretária da Articulação Institucional e Ações Temáticas da Presidência da República. Amigas e amigos, primeiro vocês ouviram o sotaque meio argentino, tá? Agora o sotaque é chileno. Não tem problema nenhum. Bom, do ponto de vista do CNPq, que tem participado desde o dia zero desse prêmio e que, aliás, faz uma labor que eu acho fantástica em analisar, trabalhar junto e em parceria com a Secretaria para promover a igualdade de gênero, A participação feminina na ciência, que é aquele foco que o CNPq tem, não reflete a proporção de mulheres na população. Este desequilíbrio reflete desigualdade de gênero presentes em muitos setores da sociedade. Hoje, temos muito menos mulheres que homens em algumas áreas do conhecimento ou em cargos de coordenação em ciência por motivos que não têm nada a ver com a biologia. A desigualdade decorre, ainda hoje, de uma sociedade cuja cultura predefine um papel determinado para as mulheres que também a exclui de outros. Esse tipo de situação é absolutamente insustentável. Uma das formas de mudar esse desequilíbrio é fazer com que as próprias meninas acreditem no seu potencial de seguir qualquer caminho. E, para isso, ter referências é imprescindível. Referências de mulheres que vencem e venceram preconceitos. Nós tivemos hoje um discurso inicial da Nayara que mostrou que isso pode ser feito. Que venceram preconceitos e dificuldades e para ter o papel de destaque naquilo que elas têm que ter. Eu acho que o sentido desse prêmio é, além de tudo que foi dito, é construir referenciais. Os referenciais são pessoas de verdade que estão de nosso lado para as quais a gente pode olhar e dizer eu também posso. Esses referenciais e essa responsabilidade é de vocês. Vocês ganharam o prêmio porque o Estado acredita que naquela competição que teve no ano de 2015, vocês são os melhores referenciais como prêmio como prêmio não da igualdade e para lutar pela igualdade de gênero. O CNPq, com muitos parceiros aqui presentes, criou uma série de ações voltadas para promover a igualdade de gênero a partir da valorização do trabalho das mulheres e do estímulo ao pensar científico, inclusive nas questões que envolvem os seus problemas e as suas dificuldades. também criamos uma série de projetos que eu não vou mencionar, estava tudo escritinho aqui, tem várias páginas, porque já são seis e meia, tá? Mas o CNPq é um ator fundamental nesse país na promoção da reflexão científica sobre o problema de gênero. Fizemos divulgação sobre pesquisadoras jovens em ciência, chamadas que, concedidas a um monte de pesquisadores, mas o que eu queria também falar é que em casa de Ferreiro, o espeto tem que ser de aço e, portanto, o CNPq tem que se transformar olhando a questão de gênero dentro dele. e nós estamos muito avançados nisso. A questão de gênero é uma preocupação do CNPq dentro do CNPq, dentro dos funcionários e funcionárias do CNPq e também a nível de poder. Muito se fala da incorporação das mulheres em ciência para trabalhar em ciência. Pergunta para Marie Curie como é difícil passar de aceitação do trabalhador e trabalhadora a aceitação da posição de poder. Esse é o nosso ponto, essa é a contribuição do CNPq, além do entusiasmo pelos prêmios, é olhar para a sua própria casa, para a distribuição de cargos dentro do CNPq, para a distribuição de bolsa de produtividade na comunidade científica e fazer uma contribuição decidida em casa e no país para que o 50-50, que é o objetivo do MDG, seja atingido muito antes na casa e na ciência brasileira com a contribuição decidida do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Obrigado. Ouviremos agora a ministra de Estado-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Minicucci. Não perco o tempo. Eu, em primeiro lugar, quero cumprimentar a todas e todos as premiadas e premiados, alunas, estudantes, professoras, escolas, e é de vocês hoje esta festa. Então, vocês merecem os primeiros cumprimentos. Muitíssimo obrigada por terem concorrido ao décimo prêmio construindo a igualdade de gênero e parabéns pela curiosidade científica, porque é a curiosidade científica que nos estimula a estudar, a pesquisar e a escrever. Então, continuem firmes, decisivas e decididos na pesquisa, no estudo, na busca e aguçem cada vez mais a curiosidade de vocês. Eu cumprimento o presidente do CNPq, grande parceiro, o professor Herman Chaimovitch, a quem eu agradeço por toda a parceria e em nome dele cumprimento a toda a equipe do CNPq que nesses dez anos muda o presidente, mas não muda a determinação da instituição em participar desse prêmio. eu vou pedir até licença para nomear uma pessoa do CNPq que eu tenho o maior carinho e respeito, tanto quanto eu estava como professora na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, antes de estar ministra, eu era professora, eu sou professora, a Ângela Cunico, que acompanha desde aquela época e representa aqui a toda a equipe do CNPq nesse processo. Eu cumprimento a também parceira e batalhadora, amiga, Nadine Gansman, representando aqui a ONU, o escritório da ONU Mulheres no Brasil. Muito obrigada, Nadine. e cumprimento também com muita admiração, muito respeito a secretária de ações temáticas, articulação institucional e ações temáticas da ESPM, a Rose Scalabrin, que também entrou na ESPM este ano nessa gestão e pegou esse prêmio como todos os outros prêmios dando a ele também a determinação dela para que este prêmio, este momento hoje fosse coroado de sucesso. Obrigada, Rose, em seu nome cumprimento a toda a equipe da Sayate que aqui está presente. Eu também não vou seguir nenhum roteirinho aqui, porque eu não gosto de seguir roteiro, eu só ódio assim. Eu quero dizer o seguinte, 10 anos desse prêmio é quase a história da ESPM, é 10 anos mais novo do que a ESPM. A ESPM tem 13, o prêmio tem 10. 10 anos e esse prêmio já entra agora na adolescência e isso é muito importante, porque, veja bem, o prêmio tem várias categorias, tem a categoria de ensino médio, a categoria de redação, a de escolas promotoras de boas práticas de gênero, que isso me encanta como professora e a pós-graduação. Então, é um prêmio, Erma, que ele contempla todas as etapas da vida da e do estudante e também envolve as professoras e professores como orientadores. Então, esse prêmio é uma joia para nós, porque é através, por meio da educação e você, quanto mais nós quisermos aprofundar a educação, mais brilha e toca um sinalzinho na nossa cognição, na nossa mente, que é o de pesquisar. A curiosidade de conhecer um fenômeno é o que move a educação, seja em que nível for, em que âmbito for. E pelos títulos dos artigos, das redações, alguns eu li, outros não. Fui mais pelo título. mostram a imensa curiosidade de vocês para tentar conhecer por que essa imensa desigualdade entre homens e mulheres no nosso país, que uns chamam um campo do conhecimento de feministas, estudiosas, pesquisadoras, chamam de patriarcado, outras chamam de divisão sexual do trabalho, outras chamam de relações de gênero ou de relações de poder entre os gêneros. e todas, no entanto, questionam o determinismo biológico como estruturante desta relação de opressão e de discriminação. Então, isso é muito importante, muito bom eu que tenho a honra junto com outras pesquisadoras feministas no Brasil de ter inserido depois de muita briga no mundo acadêmico, tanto no CNPq como na CAPES, a temática de gênero, a temática como pesquisa, como tema nobre, a temática da violência contra as mulheres, a temática dos direitos sexuais e reprodutivos, a temática da sexualidade não biologizada, tem uma emoção que vocês não queiram imaginar. de ver vocês aqui, mulheres e homens recebendo um prêmio de, por terem tido a curiosidade de desenvolver uma pesquisa que resultasse num artigo, acadêmico, evidentemente sem seguir todas as normas de fator H e não sei o que mais do CNPq, eu falo isso porque antes de entrar para a ministra eu era pesquisadora do CNPq e na área de saúde coletiva. Então, eu quero dizer para vocês que para o governo federal para a presidenta Dilma Rousseff que hoje foi mencionada aqui e eu falo, faço das palavras da Nayar as minhas palavras, reforçando a determinação e a coragem dessa mulher que eu conheço desde a adolescência, passamos pela luta, na luta contra a ditadura juntas, fomos presas e torturadas juntas, representando uma geração que não admitiremos nenhum retrocesso nesta tão jovem e tão forte democracia do Brasil. não foi à toa que derramamos sangue, que perdemos amigas e amigos e que também choramos as dores da tortura, não foi à toa que nós conseguimos essa democracia e é bom estar viva para poder ver e compartilhar com todas e todos vocês aqui. Então, eu quero mais uma vez dizer e reafirmar que este prêmio é a determinação e a consolidação da importância desta temática para nós do governo federal. Parabéns a todas e a todos vocês um imenso abraço carinhoso e um beijo em cada uma e que a vida acadêmica de vocês comece agora tendo outras visões e querendo conquistar cada vez mais, porque é isto, a pesquisa e o estudo. Um abraço a todas e a todos. Muito obrigada. Anunciamos e agradecemos a presença do Sr. Tony Reis do Fórum Nacional de Educação. Assim, parabenizando todas as vencedoras e todos os vencedores da décima edição do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, nós os convidamos para o Coffee Break no hall de entrada deste salão. Agradecemos a presença de todos. Está encerrada esta cerimônia e tenham todos uma... Você assistiu ao vivo de Brasília a cerimônia de entrega do décimo prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Em 2015, o prêmio recebeu 2.527 inscrições. Ele foi criado em 2005 pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O CNPq. O prêmio Igualdade de Gênero seleciona redações, artigos científicos e projetos pedagógicos na área das relações de gênero, mulheres e feminismo. E tem por objetivo estimular e fortalecer a reflexão crítica e a pesquisa acerca das desigualdades existentes entre homens e mulheres. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, na TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí